Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Beto, o que tu achou do nosso carnaval esse ano? Maravilhoso, como sempre. A gente esperava uma quantidade de x de pessoas e veio muito mais. Essa avenida estava entupida, pareciam formigueiros, as escolas se apresentaram muito bem. E na tua opinião para o comércio, tu acha que o carnaval desse ano contribuiu bastante? Bah, eu acho que sim, porque era muito povo, era muita gente. Tudo bem que muitas pessoas trazem alguma coisa de casa, mas lá pelo meio da noite termina. Aí tu é obrigado a gastar no comércio. Eu acho que o comércio ficou satisfeito esse ano. Estava ótimo, muita gente. Estava bem bom. E conta agora para nós quais são as novidades, porque as aulas estão chegando. A criançada deve estar procurando bastante material escolar, né? Muita coisa em material escolar. A gente está com os personagens. Este ano a moda é o unicórnio, né? Então tudo do unicórnio você encontra aqui na loja Obaúva. Como o nosso carnaval é um carnaval conhecido, toda a Costa Doce, como um dos melhores carnavais, que para mim é o melhor, foi muito legal. Bastante turista, bastante pessoal de fora. O pessoal da cidade estava bem incentivado, bem motivado a fazer a festa. Foi muito legal. E como foram as vendas aqui na loja? Teve bastante procura, teve bastante novidade? Sim, teve sim. O pessoal de fora, eles querem passear, conhecer e sempre acabam comprando. Então, graças aos nossos turistas, teve bastante movimento. O nosso pessoal da cidade também, como eu te falei, estava motivado. Deu movimento sim, foi positivo. Foi só alegria, então. Foi só alegria. Foi bem bom. Teve bastante movimento, bastante pessoal de fora. Muito trabalho. Bastante, bastante trabalho. Eduardo, como que foi o movimento no carnaval aqui na pousada? Graças a Deus, o movimento foi muito bom. Pessoas maravilhosas, no qual fizemos mais amizades. Gostaram bastante de estar hospedados aqui. Gostaram da cidade, gostaram da segurança, do pessoal que é tudo família. Mais uma vez, o carnaval foi maravilhoso. Acredito aí, pelo menos não chegou a mim ainda. Tudo bem, tranquilo, sem violência, sem morte. Está tudo bem. É um carnaval diferenciado, realmente, que a gente tem mais um ano aqui em Tapes. Então, a gente só tem a agradecer. Foi maravilhoso. Bombou a cidade cheia de turista. Os nossos acessórios foram todos. Muito legal. Muito movimento aqui na loja, Jac. Bastante, bastante turista na cidade, graças a Deus. Muito ótimo. E, Carlin, conta pra nós o que mais saiu aqui na loja. Acessórios, principalmente, as mercadorias pra carnaval. Saiu bastante, perfumaria, creme da Trente, os bronzeadores, né? Pras mulheres ficarem da cor da Carlinha. As pedrarias também do rosto, vendeu super bem. Muito glitter, muita purpurina. Dá pra perceber que vocês trabalharam bastante. Deu tempo de pular carnaval? Claro! Todas as noites nós estávamos na avenida pulando carnaval, curtindo o nosso carnaval Tapence, né? Rochelle, o que tu achou do carnaval de Tapes esse ano? Maravilhoso! Como sempre, né? Eu sou suspeita pra falar, Larissa. Porque eu sou apaixonada pelo carnaval Tapence. Eu curto bastante. Acho bem divertido e adoro o carnaval de Tapes. Que ótimo! E como foram as tuas vendas aqui? Teve bastante movimento? Teve bastante turista? Teve moradores? Como é que foi? Foi agitado? Bem bom. Espero que nos próximos anos sejam assim. Pessoal bem convidativo. Pessoal bacana mesmo que teve na cidade. Aqui passaram muitos turistas que no fim a gente acaba fazendo amizade. Nós da Irmãos Guimarães tivemos uma grata surpresa. O carnaval rendeu bons frutos pra loja, né? Por nós estarmos situados na avenida também, nos proporcionou uma visibilidade boa. Então, assim, eu ouvi comentários do pessoal daqui, da Karina, nosso colega, que tava fantástico. Infelizmente não pude vir, né? Mas, assim, ó, pelo que eu acompanhei, tava muito legal, muito bacana, né? Inclusive hoje nós recebemos vários turistas, né? Teve um casal, inclusive, que nem era daqui, né? Não era nem do Brasil, né? Que teve aqui porque eles tinham alguma coisa a ver com a escola. A esposa deles tinha alguma coisa a ver com uma escola de samba, alguma coisa assim. Então, assim, ó, foi muito bacana. Teve mais pessoas que era a primeira vez que estavam em Tapes, né? Então, assim, ó, foi muito bom. Eu acho que ainda essa semana ainda vai repercutir muito ainda no comércio. Vai respingar no nosso comércio muitos turistas. Então, assim, ó, muito bacana. Bom mesmo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto